Por favor, não vá Como pensou, não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo num bar, num celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, quer mesmo o fim Quem saiba não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou mais Se vacilei, você também Mas tudo ok, vou me lidar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz Então me diz Por favor, não vá Deixa eu tentar te explicar Depois se deixo em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo num bar, num celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, quer mesmo o fim Saiba não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou mais Se vacilei, você também Mas tudo ok, vou me lidar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz Como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou mais Se vacilei, você também Mas tudo ok, vou me lidar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim O que fazer se você sabe Então me diz Amor Me escuta um pouco mais